E aí galera, meu nome é Giovanna e nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo nesse dia maravilhoso em Boituva Vamos conhecer a nossa próxima vítima, que é a Giovanna, minha xará Giovanna, é você? Trazer, tudo bom? Eu sou a Giovanna também, sua xará Você só, que câmera, uma hoje de acompanhar o seu salto E aí, primeiro salto? Primeiro salto Como é que você está se sentindo? Cagando nas cães Quem teve essa ideia maluca? Conta para mim Eu mesma Você é a culpada então, quem veio com você nessa aventura? Meu namorado E aí, tudo bom? Beleza? E aí, o amor está no ar hoje? Literalmente, né? A nome de namoro hoje Ah, comemoração nas alturas, assim que é bom, né? Já conhece a nossa instrutora, Ericão, aqui? Estou vendo que você já está equipada, dá uma voltinha para a câmera Maravilha! Recapitulando, salto são 12 mil pés, mais ou menos 4 mil metros de altura 250 km por hora Muita adrenalina e diversão, fechado, Gi? Fechado Vamos nessa, vamos voar? Bora! Bora, é isso aí! Pero, baby, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, te abençoe, já? Música Música E a colagem é autorizada aqui, vamos nessa? É isso aí. Os paraquedas agora, hein, Jofã? E aí, Gi, beleza? Beleza. Como é que tá o passeio? Ficou. Estamos chegando, hein? Chegando na metade do caminho. Vamos subir o dobro ainda, fechado? Vamos subir o dobro ainda, fechado? Subiu o que? O dobro da altura. Próxima vez que eu ligar a câmera, vai ser lá na porta do avião, fechado? Bom salto pra gente. Vai deixar que eu abro. Ê, querido? Copie. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom, taca aí, conta aí, como é que foi? Muito bom, muito bom. E aí, viu essa moça na nossa frente? Lógico, né? Irado. Qual foi a melhor parte? Ah, não sei, todas. Valeu, Giovana, parabéns pelo seu salto. Valeu, Giovana, parabéns pelo seu vídeo. É nóis, eu sou Erico Azambuja, tamo na São Paulo, paraquedismo. Valeu. Valeu.